Já estamos de volta com o programa Radar de hoje. A gente está recebendo a banda Identidade. A banda está com várias datas. Vou passar para vocês aí alguns dias que eles se apresentam neste mês de maio. Dia 8 de maio, eles se apresentam em Lagoa Vermelha, aqui no Rio Grande do Sul, na Praça Frei Matheus Dousan. No dia 17, Maringá, lá no Paraná, no bar Tribus Bar. Aí é uma prévia do Festival Paraíso do Norte. No dia 24, em Esteio. A gente segue o Radar de hoje ao som da banda Identidade. Vamos de música. Lucy Fasciato E os céus mais bons agora à noite A festa of the guide Hey, Lucy Jones Lucy Jones Lucy Jones Lucy Jones Lucy Jones E se tem um chá desistível Só comprar roupas caras Vai ser invencível E se faz de ar E os céus mais ruim Adoro a noite E festas legais Hey, Lucy Jones 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí